Nossa brisa se encaixa, tipo um quebra-cabeça Nós dois num rolê na faixa, com open de brejo e racha Quero muito que aconteça, treta a gente resolve sozinho Pro love nós sempre acha o caminho Ele é focar, estruturar nosso lar, parar de comparar com a grama do vizinho Às vezes eu sei que nós entra na pira A mente conspira, deliro, nosso clima vira Mas tudo resolve quando... Agora também, hein? Quem tá com o dedo no mundinho, véi? Ih, assaltando a DJ! Aê, 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 aêlaughing Aê, aê, aê Borges 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 R Sm guns R Sm guns Dee BoŻ Jogador Volta pra 2008 A época que você era bom Se a minha faça alga Por isso que eu falo agora, então já desce do palco É desce do palco e você desce do salto Porque é a cena, cê sabe eu tô roubando de assalto Embate de frente e você dreme Pode jogar uma futebol, hoje tá jogando um rap game Pau no seu cu, ninguém te perguntou Te dão uma brinca pra bangu Você falou pra eu descer do salto Engraçado que o seu nariz tá meio branco Acho que tá sujo de talco Engraçado que tá sujo de talco Porque eu falei, aqui pra você descer do salto Porque aê, família é usurado Posso chegar aos gritos da força Não acompanha o meu pão acelerado E por acelerado você tem a língua presa É um batulhinho que eu boto a carta na mesa É um cristalhinho que eu prefiro até dar um andar de skate Apresenta o passagem com a série Prison Break Nossa, que gostoso, cê tem a língua presa Mas aê, essas igrejas não é surpresa Porque aqui, isso é verdade E pra sua mente eu desejo pra justiça e liberdade É PJL, tipo o Rafael Braga Agora aqui você não fraga Por isso que eu falo, você é sequela Diferença, Rafael Braga e sua língua na mesma cela Engraçado que é zoar o Rafa Braga Aê, nessas ideias aqui se arruma praga Porque aqui, moleque, não tem um anzol Hoje arranco o seu pio e cê não vai ver o sol É isso, família, vamos considerar que acabou agora, beleza? Vamos lá Barulho, 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 barulho Mas do Christian Borges Conferindo Christian Borges 1x0 Christian e Alvarenga, certo? Colar pra cá, Yongui e Alva Terminou com essa, beleza? Vai que vai, DJ Eita porra Tirar meu alô da cima Vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Alvarenga é o cara mais que chega e eu conheço Sabe por que? Não faz improvisado Todo mundo evoluiu na batalha e você tá acomodado Que incomodado, faço rap o meu chegado Aqui na batalha eu sempre tô apresentado Quando eu não tô rimando, eu tô apresentando Se eu tô em prol da cultura, você tá me criticando É porque na batalha, mano, se liga que cê é fraco Do que adianta tá apresentando e não ter presença de palco Ae, esse que é o momento Eu também faço parte, pois eu sou um dos quatro elementos Certo, quatro elementos, eu chego, eu sou o quinto Você falou que eu não tenho presença, eu não minto Fala a sua boca, você usa suporte Hoje eu te apresento a força da sua morte É, você tem cinco faces Mas cê sabe, mano, que aqui com você, aqui eu brinco Pois o seu cristal é que eu falei que cê tem face É mais de duas caras, então o paring é forte sim Sou face cinco, sim, o sábio é o elemento Aí o bagulho é foda, face cinco é o movimento Você é muito fraco e ainda tá em choque Eu represento sempre o movimento hip-hop É, face cinco é o movimento Que nem dos moleques que dançam break nação vento E deixa eu te falar, agora deve início Também é movimento marcar um ponte de grafite Ponte de grafite, então cê volta pro point Enquanto eu faço a rima, agora não se desconte Você faz o break, você é fraco e sequela Hoje o break é minha mão que vai brincar na sua costela E aí, venceram, 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 venceram Fraco E aí, vamos lá Barulho para as rimas do Yonki Alvarenga Tá difícil Mãos para quem gostou das rimas do Yonki Mãos para quem gostou das rimas do Yonki Pera aí, não, do Yonki Fica levantado que eu quero ver Aí atrás do vale votava Quem tiver de fora aí, ó, não vai participar da votação Eu sou pra cá, ó Mãos para as rimas do Alvarenga Eu acho que deu terceiro, hein, família Cê achou também? Não, não sei o que conta Vou contar Erga as mãos pro Yonki, vai 58 É terceiro round, família Yonki vs Christ É terceiro round Yonki começa a bate e volta Eita, quer que é terceiro round Yonki muito louco Grita Sander Sander Eita porra Eita porra Eita porra Na moral, Christian Na batalha, cê vai dar xerique É porque o rap é sério É muito mais do que suave A fração que é medíocre Então deixa eu te falar um bagulho Que agora você vai entrar em decadência Um nas batalhas, um gastar cão Outro na batalha, gastar inteligência Não sou o caso, por que cê não tem? Tá ligado? Se o papo é inteligência Na batalha, a batia aqui não convém É um bagulho, bem louco Tá vendo no tempo E pra você aqui eu não tô lendo Prospero Se prepara hoje, Christian Closada 2x0 É, é, é Tu zero mais pensável Eu sou Yonki Minha inteligência não é superficial Pois ela tá quebrando Muito mais do que I Então deixa eu te falar um bagulho Que agora é Fofo é quente Só no teste de internet Que o Christian se apelenta de inteligente Viaja na minha não, mano Porque nem celular eu tenho Você assiste o desenho Pode ir pra aqui Nas batalhas que eu tenho desempenho Você falou que eu sou meu anticlimano Por isso que eu falo agora No clima, cê desanima Meu anticlimano É você ganhar o round Mandando uma rima Eu mando uma rima Cê sabe, meu mano Não bate de fronte no mais celular Pois eu sou a célula Mas eu acabo com a sorte É uma procarionte Então Lembra que eu falo um bagulho Agora eu jogo no bigode Calma sua boca Eu sou humano batendo nesse rampor Não é celular Você é só um mero androide Não mero androide Por isso que eu falo Você vai comer um biscoito Oi Cuide na batalha aqui Contra mim, mano Você é pior que o androide 18 Do Dragon Ball Z Posso até pensar pra você Por isso que eu falo que Não quero antes merecer Só que agora mano Eu corte Tô com o ceno do palco Pode descer Android 18 Mas olha só quem assistiu na sessão Quem assistiu Dragon Ball Sou androide 18 Acurino e ele tá pouco na mão Aê 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 Vamos lá Parando para cima do Yonki Christian Yonki Parando para cima do Yonki